Olá Central, meu nome é Guilherme, eu sou da Rede Dínamos e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre a multiplicação da minha célula que ocorreu há quatro meses atrás. Eu tinha um planejamento, meu planejamento era sim me tornar líder no final do ano mas realmente eu tive um chamado de Deus, ele me mostrou que a hora era essa. A cidade estava se fechando por causa do isolamento, mas as pessoas precisavam, precisavam cada vez mais de uma palavra, elas precisavam conhecer Jesus. E isso fez com que nós antecipássemos muito, muito mesmo a multiplicação da nossa célula. E nós achamos, nós achamos muito, muito viável multiplicar essa célula e fazer com que pessoas que precisassem da nossa palavra tivessem esse acesso. E cada vez mais isso foi acontecendo. Depois dessa decisão, pessoas foram aparecendo, vieram para a nossa célula, começaram a aceitar Jesus em nossa célula. A célula tem sido bênção, tem sido maravilhosa, tem me transformado muito. E enxergar essa transformação dos membros da nossa célula ao nosso redor é maravilhoso. É fantástico, isso faz com que cresçamos também interiormente. Então eu só tenho a agradecer esse presente que Deus me deu.